O loteamento José Sarney, aqui o viaduto da avenida Rio Doce, com as fronteiras Ontem foi o dia, foi a noite, o dia de chuva Hoje amanheceu um solzinho bom, céu limpo Estamos na rua Serra Negra Lado esquerdo Solidade 2, lado direito Santa Catarina Quer ajudar nosso canal, meus amigos? Seja membro do nosso canal aí Você vai ajudar muito aí no nosso deslocamento aí pela cidade Gravando aí pra vocês, eu só tenho a agradecer Um abraço pra todos os membros do meu canal Que Jesus continue abençoando todos vocês Aqui à esquerda é a Pico do Cabo G E aqui a gente segue Sentido a Senhor do Bom Fim Santa Catarina em frente Conjunto Santa Catarina Sinalzinho é três tempos Vamos embora Vou mostrar pra vocês como é que tá na ponta de Icapó Hoje, quentou, quentou O cara vai ligeiro ali naquele carrinho, viu? Imagina isso num carro, hein? Rua Senhor do Bom Fim Acompanha aí até o final, meus amigos E o vídeozão tá ficando show de bola Show demais aí pra você, logo cedo 7 horas e 45 minutos Aqui fica a nossa UPA UPA Potengi, só vive lotada, viu? Nunca passa aí pra não ter Gente, viu? É sempre lotada aí O cara aí vai bem agarradinho com o outro Nossa aí tá bom Aqui fica o Sesc, à esquerda Vamos pegar aqui A esquerda Ao lado do supermercado Nordestão Tem esse terrenão aí, ó Eu acho que deve ser deles E aqui a gente sai na Doutor João Medeiros Nosso filho Deixamos aí a Florion Florion Lopes Florion Lopes O nome complicado E já estamos aqui na famosa Estrada da Ridinha Essa aí, a direita é a Guarda Lupe Guarda Lupe, ela vai até a Avenida das Fronteiras Peito de Frango, 18h59 Supermercado Nordestão Muita gente indo pro trabalho nesse horário A ponte tem as placas lá dizendo que é proibido, meus amigos Mas tem muita gente que passa Arrisca, né? Levar aquela multa Eu não arrisco Espero dar a hora Porque Pense num negócio chato é pagar multa, viu? Dói no bolso É uma surpresa que você não tá esperando chegar, né? Uma conta a mais no seu orçamento Não, não dá pra mim não Multa é É quando não dá mesmo pra evitar Mesmo Passando aqui Enfrenta a área de lazer do Panatis Aqui fica a área de lazer do Panatis Tem essa parada de ônibus principal aqui Do lado esquerdo central do Cidadão Ali fica o Atacadão, ó Trânsito aqui fica pesado Por causa desse retorno aqui E esse sinal, né? Eita O cara entra com essa carrocinha Não tá nem aí Não liga uma seta Fica, tá aí Aplauso casa show Um abraço aí pro meu amigo João Túnio de igapó Vamos entrar agora Se você não deixou nosso likezamos, amiga Aperta aí no like Estrala o dedo aí Sem pena, meus amigos É de graça Mas pra gente é valioso, viu? Chegamos na BR-101 A famosa Tomás Landim Bairro de igapó Lá do direito São Gonçalo do Amarante Olha aí como é que tá O trânsito aqui Muita gente Estacionado aguardando Dar o horário Lá do esquerdo Tem que tá sempre livre Pros ônibus Mas tem muita gente Que fecha, né? Não tem a noção Aí os caras pegam e buzina Mostrar um pouco pra vocês Como é que tá aí Os pessoal que tá aqui À direita Tá tudo aguardando aí O horário pra passar Ali tá a placa De segunda a sexta Das seis às oito Não passe Mas vocês teima Aí quando chega a multinha Fica reclamando Recida da ponte de igapó É isso aqui Todo dia, viu? Todo dia Esse moído aqui Cara com a carrocinha De ir pra fila dos carros Fica atrapalhando aí A passagem dos outros Sabe que não passa No corredor Falta cinco minutos Meus amigos Cinco minutos Pra Pra As oito horas Aí é que a galera Começa A passar Se você enfrenta isso aqui Todo dia Comenta aí pra gente Meus amigos Se você passa aqui também Se você todo dia tá Enfrentando esse transtorno Por causa da ponte Interditada, viu? A obra tá rolando aí Já vai aí Pra uns Oito meses Ou é nove Era pra Finalizar esse lado direito Da ponte Esse mês Mas pelo jeito Não vai sair não Vou parar ali na frente E aguardar Dar o horário Faltando quatro minutinhos Vou aguardar aqui Olha ali A ponte toda interditada Tem que passar aqui Pelo lado esquerdo Olha aí Como é que fica Todo dia Esse moído aqui Deixa eu ver a hora Falta três minutos Comenta aí O que você acha Deixa aí nos comentários O que você acha Dessa Interdição aqui Todo dia Todo dia Todo dia De segunda a sexta Viu? É isso aqui Olha aí Faltando Três, dois minutinhos A galera já Já vaza Daqui a pouco é nóis Vou filmar pra vocês Até o final Da Felizada do Moura É isso aí Muita moto Viu? Tem aqui Aqui é a entrada De Natal Meus amigos Principal Aqui da Zona Norte A pessoa que está estacionada Já tudo saindo E agora já dá pra gente ir Falta um minutinho É o tempo Que a gente chega ali O movimento O movimento aqui É pesado Meus amigos Comenta aí O que você acha Vamos embora Vamos seguindo aqui Atrás desse carro Que é O tempinho Que a gente precisa Pra chegar ali Falta um minutinho O pessoal trabalhando O pessoal está trabalhando Meus amigos Muita gente trabalha Na parte de baixo Nas estruturas Disseram que era Seis meses Pra finalizar Esse lado aqui Esse lado esquerdo Daqui de cima Já está quase Nos finalmentos O lado direito Só uns pedacinhos Ali do Desse paredão aí Desse parapeito Ponte de igapó Rio Potengi Natal Rio Grande do Norte Tem esse transtorno Aqui todo dia Viu meus amigos E ali está Bonitinho Naquele posto ali A câmerazinha Só observando O olho de gato Chegamos aqui Na Felizado Moura O pessoal está pintando Aí esse Parapeito Aí Já está toda Sinalizada Ainda está faltando Fazer aquela pintura Já colocaram As placas Placa de finalização Atualizando aí Como é que está Felizado Moura Meus amigos Se você lembra Como era Comenta aí Se mudou O que você achou Da mudança Um erradazinho De 50 Aqui Viu A fiscalização Está aí Lá do direito O bairro Nordeste Tem várias Entradas aí À direita Se você quer Fazer o desvio Aqui na Felizado Moura A gasolina está R$ 6,10 R$ 6,10 Eu acho que seja Uma das gasolinas Mais caras Do Rio Grande do Norte Do Brasil Né Do Brasil Eu acho que seja Comenta aí Quanto é que está Na cidade de vocês O pessoal está fazendo Essa fachada aí À esquerda Que Estava botando Uma fachada aí A fachada caiu Feriu Três Trabalhador E o negócio Foi grave Caiu Inteira O pessoal Botou a fachada A parede Caiu Inteira Aí estão Fazendo Novamente Espero Que agora Com aquela Qualidade De segurança Via Duto Da Urbana Chegando aqui No bairro Das Quintas Na famosa Ferlizado Moura A gente passou Ali Você viu Como é que está A sinalização E a gente está Agora na Neval Do Rocha Abaço Das Quintas Diazão de sol Olha que beleza Para enxugar A terra Molhada Se mete na sal A nossa esquerda Cimento Cimento na sal Muito antiga Essa loja Vá Vá Viu Aqui na Bairro Bairro do Alecrim Ontem foi A feira Do Carrasco A nossa Esquerda Finalizar o vídeo Aqui Muito obrigado Muito obrigado A todos Que acompanharam O vídeo Até agora Só tenho a agradecer A vocês Um forte abraço E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau